Música Isto é mesmo uma aventura. Isto foi um desafio lançado pelo professor Nuno Crato para se desenvolver um programa que, no fundo, dinamizasse atividades de formação cultural nas escolas. O Mundo na Escola, como o nome indica, é um projeto que nós desenvolvemos para que fossem levadas às escolas uma série de atividades, pessoas, experiências e conhecimentos que, habitualmente, na escola, são vistos de forma muito teórica e sem os objetos em si, ou sem o contacto em si, ou sem a experiência. Portugal tem grandes cientistas. Num espaço de partilha e experimentação, as grandes aulas vão aproximar os investigadores das escolas. Não se preocupem, porque só arrefece um bocadinho. Estão prontos? Sim. As grandes aulas, basicamente, é levar cientistas às escolas a falar daquilo que é a sua paixão pela ciência, falar de conceitos de ciência, que podem ser conceitos de ciência clássica, conceitos mais clássicos, ou conceitos no topo da ciência, na fronteira da ciência. E esta forma empolgante com que eles o fazem despertam-nos a luz de curiosidade, também através das experiências que realizam, através da interação. Uma escola pequena, como a nossa, que tem pouco acesso a projetos destes, às escolas por uma excelente oportunidade para descobrirem novas coisas que não sabiam, para conhecerem novos projetos, para conhecerem novos estudos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze medidas. Tratar assuntos difíceis, de uma maneira divertida e fácil de aprender. A paz dele! Em busca da identidade secreta dos insetos, num jogo de pista para todas as idades. A exposição Insetos em Ordem, em viagem pelo país. Esta exposição parte da ideia de criar conteúdos que ajudem à identificação de insetos. E então pensámos que uma coisa muito simples seria a identificação dos insetos até à ordem. Agora guardas ali, que eu vou já ter convosco. Tu e ele guardam ali. O que leva cada um dos visitantes é um inseto na mão e vai passando as fases de identificação através da chave dicotómica, que é um método que se utiliza normalmente para identificar qualquer espécie. Só que neste caso é uma chave dicotómica no espaço. No fundo é abrir o processo de identificação a toda a gente. Foi muito importante perceber que isto resulta que com uma informação simplificada, com uma coisa divertida, e que as pessoas vão à procura da informação e que não seja simplesmente serem espectadores passivos. Uma das características muito importantes do programa é a descentralização. É fazer chegar essa oferta a locais onde normalmente a oferta não chega ou é muito mais difícil. Brilhante a cantar. Deve ser esta uma pipa. Olha a pipa. Juntar alunos e professores em busca de respostas é o objetivo do concurso Saber Porquê. O Saber Porquê é um concurso dirigido ao terceiro ciclo do básico e ao secundário. Portanto, dos 12 a 13 anos em diante. E a ideia é nós lançamos todos os meses uma pergunta ou várias perguntas no site do Programa Mundo na Escola e os alunos têm um mês para preparar uma video-resposta a essas perguntas. Então, senhora Tavio, como é que a não ocorrerais as investigações? É bem, parece que encontramos o melhor dinossauro do mundo. Ao fim desse mês, nós fechamos essa edição do concurso e publicamos a nossa resposta. Tal como as aves, o Arqueopteryx apresentava penas e ossos oucos. Mas tal como os répteis modernos, apresentava garras e em vez de um bico, tinha dentes. Seria uma ave ou um dinossauro? Tentamos fazer uma coisa bastante descontraída em termos de imagem e da montagem dos programas, mas recorremos sempre a um investigador que dá a resposta. É por isso que a cor do objeto depende também da cor da luz que incide sobre ele. Nós pretendíamos, por um lado, que os alunos façam pesquisa para poder responder à pergunta que nós formulamos com uma base científica e, por outro lado, que aprendam a formular uma resposta de uma forma perceptível para as outras pessoas. No fundo, que façam um bocadinho de comunicação de ciência, que consigam contar uma história científica a partir da pergunta que nós formulamos. A ideia é que os alunos percebam que há conceitos científicos que são interessantes e porquê é que a ciência é importante e que tipo de respostas e de vantagens é que o conhecimento científico pode trazer para as nossas vidas. Embora os peixes falem baixinho e o sol faça um barulhão, é mais fácil ouvir os peixes do que o sol. Experimentar, mexer e tornar a fazer para descobrir a física nos objetos da nossa casa. A exposição A Física no Dia-a-Dia vai andar pelas escolas do país. A Física no Dia-a-Dia é uma exposição baseada no livro homónimo de Rómulo de Carvalho. Ela foi desenvolvida pelo Pavilhão do Conhecimento. Foi, entretanto, adaptada para a itinerância nas escolas pela equipa do Programa Mundo na Escola. São cinco núcleos, cada núcleo que representa uma parte da casa, da cozinha, do quarto, da sala, do escritório, do jardim. Em cada um desses módulos estão experiências que utilizam objetos do nosso dia-a-dia, da nossa casa. Carregando um botão, código morto, ok? Durante a permanência estão dois monitores que são da equipa do Programa Mundo na Escola. Eles estão na localidade, na escola, a dinamizar as visitas. Agora faz-te para o lado assim, continuas a ver a vareta, aparece, está lá dentro, mas a gente não a vê. Ok? Ok? Fomos a 24 escolas. Foi uma experiência muito gira porque andámos a percorrer o país. Aqui está o verdadeiro significado do que é neste programa percorrer o país. É irmos ao máximo de sítios possíveis aos lugares e às escolas onde existe a menor oferta científica. Com mínima força, ele vai ao fundo. Depois ali diz, metermos assim com esta parte, temos de fazer muita força para que ele vá ao fundo. No final deste ano letivo, teremos mais de 50 mil jovens envolvidos nas atividades do programa. E, sobretudo, que teremos jovens que estiveram em contato com o que é fazer, olhar, tentar perceber. E é esse o nosso objetivo. Se muita coisa correu bem, correu bem porque as escolas têm sido fantásticas. Querem mais e, enfim, vamos ver se é possível continuar a dar às escolas, a levar ciência às escolas desta maneira. e, enfim,